Nesta primeira etapa foram lançadas nove moedas. As de um real vão entrar em circulação pela rede bancária e uma parte será vendida em embalagens especiais para coleção. A moeda comemorativa de ouro homenageia, além do Cristo Redentor, a corrida de 100 metros rasos e será vendida pelo preço de R$ 1.180. As moedas de prata fazem referência ao rio, a cultura e natureza da cidade, com paisagens conhecidas onde o carioca pratica esportes e terá preço de venda de R$ 195.